MÚSICA Se você não tomar cuidado Ele toma o teu rim, o teu fígado E o teu pulmão Sabe quem é esse? O profeta da ilusão Profeta da ilusão Profeta da ilusão Ele te engana, tá? E se você não tomar cuidado Ele veio pra te derrotar Pra acabar com você E você tá acreditando que ele vai mudar Pra fazer você vencer É Profeta da enganação Não é mole não, hein? E se você não tomar cuidado Ele te pega Te racha no meio E faz com que você Fique encostado Só ele acha que tem poder Só ele acha que vai vencer Só ele acha que tem Todo dom, todo dom Só ele acha Que é ungido Somente ele acha Que é amigo Que é amigo Brincando com Deus Brincando com Deus Profeta da ilusão Profeta da ilusão Tente entender Tente entender Tente entender O varão Quem é profeta E quem não é não Procure saber Quem é que te dá alimento de Deus Procure saber Se realmente é um dos teus Porque muitos hoje Brincam com Deus Brincam com Deus Brincam com Deus Profetas da ilusão, profetas Se você se ligar não tô aqui pra rimar Tô aqui no rap dialogado do teu lado pra te alertar Tem muita gente em cima do altar Enganando, panguando, querendo seu dinheiro Querendo se levantar Você sonha em ter um carro, uma casa Mas o picaretão, o profeta da ilusão Ele tem tudo isso e muito mais Você trabalha, você dá o dízimo E ele não, ele não É tipo pavão Se você for criticar ou apontar Ele fala que é o inimigo, ele fala que é o diabo Ele fala que você tá endemoniado Fala em línguas repetidas e decoradas É lamentável É lamentável Profetas da ilusão Coisa do cão Profetas da ilusão Não é de Deus não, hein Profetas da ilusão Toma cuidado, meu irmão Profetas da ilusão Enganador, traidor, só quer dinheiro Profetas da ilusão Profetas da ilusão Profetas da ilusão Profetas da ilusão Eles querem que você faça pacto só em dinheiro Os propósitos só valem dinheiro Os propósitos não valem uma ação Por que é que eles não falam assim? Faça um propósito se você conseguir uma cura Deus te abençoa com uma casa Deus te abençoa Com condições de ajudar o seu irmão Mas não Os envelope corre solto Envelope toda hora Profetas da ilusão Só vale dinheiro, hein Profetas da ilusão Só vale envelope Profetas da ilusão Coisa do cão Profetas da ilusão Profetas da ilusão Deus vai te pegar Profetas da ilusão Se coloque no seu lugar Profetas da ilusão Não brinque com Deus Profetas da ilusão Lei